Havia um homem que chamava-se Neemias Como copeiro servia no palácio do seu rei Não obstante pelo cargo que ocupava Isto não prejudicava em servir a Deus também As circunstâncias o levaram a pedir Ordem pra reconstruir os muros de Jerusalém Não demorou muito para aparecer Aquele que não quer ver o progresso de ninguém Tem, tem, tem Tem Sambalat e Tobias por aí Tem, tem, tem Quem não ajuda mas procura impedir Com grande luta a grande obra começou Pois Sambalat revoltou-se junto aos companheiros seus Usando meios pra desanimar Neemias Mas a fé prevalecia naquele homem de Deus Lendo a Bíblia posso ver naquele povo Cada dia um renovo na união e no amor Os inimigos começaram a notar Que em vão se levantar contra a obra do Senhor Tem, 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 tem Tem, tem Sambalat e Tobias por aí Tem, tem, tem Quem não ajuda mas procura impedir Posso notar semelhante em nossos dias Sambalat e Tobias Sambalat e Tobias Sambalat e Tobias lamentavelmente Se existe alguém que luta a igreja cresce Do outro lado aparece quem só quer prejudicar Mas se ele tem a qualidade de Neemias Não importa quantos dias Seu trabalho não é vão Tem, 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 tem Mesmo que haja Sambalat e Tobias Ficar falando sozinho é grande a decepção Mas mesmo assim Tem, 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 tem Tem Sambalat e Tobias por aí Tem, tem, tem Quem não ajuda mas procura impedir Mas mesmo assim Tem, tem, tem Tem Sambalat e Tobias por aí Tem, tem, tem Quem não ajuda mas procura impedir Aleluia 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 Obrigado.